Opa, vamos começando o nosso programa, tudo bem com vocês por aí? Mais uma edição do Nossos Donos da Bola está no ar com os destaques esportivos da nossa região. Uma boa tarde pra você e ao meu parceiro comentarista Antônio Carmo, que já tem notícia quente logo de cara. Boa tarde. Tudo bem, Andressa? Boa tarde pra você, pros amigos que nos acompanham nos Donos da Bola, notícia do vôleibol do Taubaté, que acaba de informar a saída do técnico, Daniel Castellani. Segundo informações do Taubaté, ele agradece o trabalho do técnico, a partir de hoje não comanda mais o time do vôleibol taubatiano, que interinamente será comandado pelo Ricardo Navajas, que já havia dito pra nós aqui em diversas ocasiões que não tinha mais vontade de ser técnico, né? Agora vai ter que ser técnico, vai estar técnico do Taubaté. Foi o maior técnico do vôlei brasileiro nos anos 90, melhor do que o Bernardinho, só não foi pra seleção brasileira, porque o Ricardo sempre teve um jeito mais explosivo e lá na CBV queriam impor a ele umas restrições que ele não aceitou e logo depois o Bernardinho assumiu a seleção brasileira e fez aquele trabalho extraordinário. E o Ricardo foi técnico da seleção da Venezuela, levou a seleção pra Olimpíada, bom, e tem uma história fantástica. E estava como gestor, administrador do vôleibol, um pouco afastado até, o vôleibol de Taubaté é mais administrado pela própria prefeitura. A mudança de técnico no vôlei, no basquete, não é muito comum igual no futebol. No futebol está todo mundo esperando hoje. Em meio do campeonato ali, rolando, né? Está todo mundo esperando hoje no futebol a queda do técnico de São Paulo, né? A hora que eu anuncio, ah, também eu sabia. No vôlei não é muito comum. Mas no vôlei não, cara. E até porque hoje você não tem um nome, quem que você vai buscar e tal. Mas os resultados, André, se o time não anda, a gente foi, ontem perdeu de novo, né? Perdeu, 3x7x2 pro César em casa, não ficou nem no terceiro lugar. Ganhou o Bolívar lá, que a gente tinha dito aqui, que achava que seria o campeão e foi. Mas realmente não conseguiu emplacar, né? E ganhar só o campeonato paulista não é o necessário pro Taubaté, que tem um projeto muito maior, né? Então vamos ver agora o que que pode acontecer aí. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre o Taubaté vôlei que acaba de dispensar os trabalhos do técnico Daniel Castellani. A gente traz mais informações pra você aqui no decorrer do nosso programa. Vamos continuar falando de Taubaté, mas vamos falar do Esporte Clube Taubaté, o Burrão, que não conseguiu o resultado esperado na noite passada jogando em casa. Foi a sétima rodada do campeonato paulista da Série A2. Diante do Atibaia, o elenco do Burrão não foi efetivo e cedeu ao empate em um a um, com gols marcados somente no segundo tempo. Resultado foi ruim pros dois lados, mas pro Taubaté, o empate no Joaquinzão. Diante de um adversário até então fraco tecnicamente, não havia ganho e não ganhou ainda nenhum jogo na competição, mostrou que ainda precisa fazer muito, precisa melhorar muito pra poder conquistar o acesso. Veja aí como foi a partida. O confronto entre Taubaté e Atibaia pela sétima rodada do campeonato paulista na Série A2 foi marcada por erros e tropeços para os dois lados. Mas mesmo assim, os donos da casa conseguiram se mostrar superior na primeira parcial. Com quase dois minutos de bola rolando, o primeiro escanteio para o Burrão. E aos quatro minutos, Eric cobra a falta e vai pela linha de fundo para a alívio da defesa do Atibaia. E no primeiro contra-ataque do Falcão, Dudu rouba a bola sozinho, vai em direção ao ataque com velocidade e Rafael Robalo antecipa a defesa. Aos dez minutos, Ricardinho investe em boa jogada com Juninho e Elivelto. E a troca de passas traz perigo ao Atibaia, mas o árbitro marcou o impedimento. O que se via até então eram as equipes apostando na velocidade dos lances, mas sem finalizações efetivas. Corridos os trinta e um minutos de jogo, Taubaté faz boa troca de passe e de primeira, Elivelton cruza para Jean, Ricardinho chega e enche o pé, mas a bola sobe sem perigo para o goleiro Leandro. Já na casa dos quarenta minutos de bola rolando, mais uma chance para o Atibaia abrir o placar. Danilo cobra a falta, mas o Robalo de manchete defende. A primeira parcial termina sem gols no Joaquinzão. E no segundo tempo, a equipe do Burro da Central, que tinha boa posse de bola e passes decisivos, já não conseguia emplacar nas finalizações e viu o Atibaia pressionar. Mas aos catorze minutos, Elivelton aproveita o Jean livre da marcação, fez o passe e em chute preciso de longe, acertou o ângulo do Falcão e abriu o placar. Mas os adversários logo reagiram. O Falcão chegava com mais facilidade no setor defensivo do Taubaté, que esfriou o ritmo da partida após marcar o gol. O goleiro Robalo, que até então somente acompanhava a partida do outro lado do campo, no primeiro chute a gol do Falcão, viu o placar igualar em 1 a 1. Com o empate, o Atibaia seguiu no ataque, enquanto os taubatianos tentavam segurar a defesa para evitar uma virada. E no final de segundo tempo, o Taubaté passava sufoco para afastar as bolas da área. Atibaia pressionando muito na reta final da partida e a torcida Alviazul viu as chances de virada do Atibaia passar perto. Final de jogo e fica tudo igual no placar do Joaquinzão. Taubaté é um, Atibaia também um. O importante mesmo era que tivesse vindo a vitória. Não aconteceu, mas bola para frente a gente tem que erguer a cabeça e pensar já no próximo jogo. É lógico que você não sai satisfeito, nem pelo nível de atuação, nem pelo, muito menos pelo resultado. Então é assimilar pela sequência que nós temos, né, pela continuidade do campeonato, mas entender onde a gente errou. E depois da derrota jogando em casa contra o Linense, o Taubaté não conseguiu vencer o Atibaia, que ocupa uma das últimas posições na tabela do campeonato. Em sete rodadas, o Falcão não conseguiu vencer nenhum dos seus adversários. Já o Taubaté desperdiçou mais uma vez a chance de subir na classificação da Série A2 do campeonato paulista. O campeonato é muito equilibrado, né? Não tem como fugir disso. A gente nunca falou em ter uma campanha com facilidades. A gente nunca falou em superioridade da nossa equipe quanto aos nossos adversários. A gente sempre falou do equilíbrio do campeonato, das dificuldades que a gente ia encontrar e tudo que a gente esperava estar acontecendo. É lógico que a gente nunca espera deixar escapar resultados, né, jogando aqui dentro da nossa casa, mas é um campeonato tão equilibrado que a gente vai ter condições agora de buscar, mesmo nos jogos fora de casa. Carmo, a gente sabe que a Série A2 do campeonato paulista é um campeonato muito difícil. As equipes têm os seus jogadores ali, mas também não conseguem contratar os melhores jogadores para a disputa da Série A2. Mas jogando em casa, dois jogos seguidos, Antônio Carmo, e não conseguir essa vitória fica um pouco difícil, né? Eu acho até a Série A2 mais complicado que a Série A1, né? A Série A1 o time tem esse dinheiro a mais, dinheiro de federação, dinheiro de patrocínio para contratar jogadores. Você vê que os times na Série A1 contratam jogadores já mais renomados. Na Série A2 há um nível igual entre a maioria dos times. Boa parte dos times, né? Isso que o Marcelo Martellotti falou, a gente já comentou aqui. Taubaté está inserido entre aqueles que são favoritos, não é o favorito. Existem pelo menos uns seis clubes, na minha opinião, que vão brigar aí pelo acesso. Taubaté está no meio. Até porque fez uma belíssima pré-temporada. Pela organização, por tudo aquilo, pela preparação feita para o campeonato. O Rafael Olímpio, nosso repórter, André, falou com absoluta correção na matéria. O jogo terminou com o Taubaté levando um calor, um sufoco. Você viu o gol que o Dudu, camisa 11, bom jogador, do Atibaia perdendo no finalzinho. Se o Atibaia virasse o jogo, seria igual, foi domingo contra o Linense e seria justo. O Taubaté, mais uma vez, ficou devendo futebol. Bonito foi o gol do Jean aí, né? Agora você vê, ele fez o gol, baixou a cabeça, sequer comemorou. Está chateado com a... Olha lá, foi para o meio-campo. Reclamou, é por causa da torcida, de vaias, é com o pessoal? Alguma coisa não está boa, André. O Ricardinho saiu machucado no primeiro tempo. Jogador contratado para ser o cabeça pensante, o cara que ia movimentar o time, tinha proposta de outras equipes, né? Veio para o Taubaté, golaço do Atibaia, foi o mais bonito ainda, né? Um gol sensacional. Até esse momento... E esse sufoco aí, André, cara? Não, depois do jogo, só deu, só deu o Atibaia. Olha, quase que o Rafael, o Robalo toma esse gol aí, que seria um frango mesmo. Mas ele não merece tomar um gol desse, não é? Uns 47 minutos do segundo tempo já aí, cara. Não merece tomar um gol desse, porque ele tem sido o Stay, um cara sensacional no gol do Taubaté. E ele assistiu o jogo, ele estava um banquinho lá, ele sentadinho, vendo o jogo, porque não acontecia nada. De repente, o rapaz acerta um chute lá no ninho da Coruja, faz o gol de empate e aí o Atibaia passou a dominar o jogo. Acende um fogo aí do Atibaia. O Taubaté, André, se decepcionou, fez duas partidas muito fracas. Marcelo Martellotti vai ter que quebrar a cabeça, ver a parte física, o que que está acontecendo, tantas contusões, aquele que a gente já comentou ontem aqui, arrumar a casa, o Taubaté tem que melhorar. E agora é o seguinte, se tinha dois jogos em casa, contra o Linense equilibrado, mas contra o Atibaia, vamos falar na facilidade, André, isso não é desmerecer o adversário, é pelo momento o adversário, que não ganha de ninguém. Se você está lá na frente, vai pegar um Atibaia, você teme o Atibaia, mas não disputar o campeonato. Então, desperdiçou essas oportunidades. Agora, simplesmente, ele vai pegar Juventus e 15 de Piracicaba. Não, Juventus e 15 fora, né? Segundo o nosso amigo Bruno Lemos, que já trabalhou conosco, desde 1962, o Taubaté não ganha na Rua Javari. Está na hora de quebrar esse jejum aí em Taubaté. E o Juventus está em quarto colocado, Antônio Carlos. E o Taubaté caiu mais uma posição. Exatamente. Ele era segundo no domingo, caiu para quinto, ontem caiu para sexto. Apesar que a diferença de pontos aí, André, se ele ganha do Juventus, ele passa o Juventus, sobe e tal, se perde, despenca. Duas vitórias ou colocarão lá na vice-liderança, porque o Água Santo parece que está imbatível aí. Mas o negócio é se classificar e ficar entre os oito, que eu tenho comentado desde o começo aqui. Agora já está dando mole aí, já caiu para sexto, né? Jogou mal, time sem inspiração, sem passagem, sem laterais chegando, sem finalização. Jogou mal. Jogou duas partidas em que o técnico Marcelo Martellari deve estar, meu Deus, o que eu vou fazer? Vamos arrumar a casa. Dá um pacote de açúcar para o jogador. Quem sabe o Tônio Carmo fora de casa, sem a pressão ali da torcida falando ou reclamando. Ou seja lá de quem for, seja fora de casa e consiga essas vitórias, né? Você tem que fazer uma análise. Sete jogos do Tabaté até agora. Uma vitória contundente sobre o Sertãozinho, uma bela vitória na estreia fora de casa lá em Pernápolis e de resto, né? Uma vitória sobre o Rio Claro, onde ele foi plenamente dominado, ganhou no finalzinho. Empate contra o São Bernardo fora de casa, bom, derrota contra o Santo André normal e dois jogos em casa, desses dois jogos aí, muito fracos, o time precisa melhorar, precisa evoluir. Já passou da hora, agora não tem mais desculpa. Agora já são sete rodadas, metade do campeonato já foi, então tem que jogar, tem que conseguir resultado. Deixa eu mandar um abraço aqui para o companheiro Rogério Veloso, da Rádio Cacique de Tabaté. Foi comentado lá ontem, Antônio Carro. Aí o pessoal da Chibaia nos assistiu no hotel. Ficou bravo ontem. O rapaz tá falando lá que nosso time não é nada, eu falei, o Rogério Veloso, que é isso, o pessoal de lá é todo gente. Rogério Veloso, um abraço. Está tudo gravado. Obrigado por nos defender aí, abraça ele, o pessoal todo da Rádio. Ao Explosão, o Ricardo Alcântara, o pessoal todo que faz um grande rádio em Tabaté, nos acompanha assim como a gente também os acompanha. Nenhum jogador gosta de ser, quando vai falar que não joga, então vai jogar, pô. Então, o que a gente falou que serviu de combustível para o Atibaia, vamos mostrar o pessoal da Pânia. Vamos falar bem dos adversários, que eles acham que tá ganho, né? Agora, o Tabaté empatar com... Olha, é na menteira o que o Tabaté tá jogando. Precisa melhorar, o Padre Quevedo mandou dizer. Tá certo. Olha, daqui a pouquinho a gente traz a vitória do São José Basquete. Vou diante do basquete cearense pelo NBB. Tem mais, Tabaté vôlei e Mundão do Esporte pra você. Até já!